Minhas rainhas, sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, esse fabricante, Dona Amp Jeans, direto da fábrica, que só vende grade fechada, é pra você revender, peças de qualidade, jeans incríveis. Se você ainda não conhece, vem conhecer de pertinho pra você se apaixonar. Ou se você já conhece, já sabe da qualidade da Dona Amp, né? Então vem comigo que hoje é dia de lançamento, já estou com a calça linda já, lançamento já pro final de ano. Olha comunição adiantada, hein? Trazendo novidade pra vocês. Então vem conhecer Dona Amp Jeans na rua Rodrigues dos Santos, muito fácil acesso, ó, 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 bem pertinho de você, tá? Lembrando que é peças que vende o ano inteiro, shortinhos, gente, que faz o maior sucesso aqui na loja e é claro que você tem que levar pra sua loja. A grade tem peça que é do 34 até o 44, tá? Shortinhos de R$25,00. Várias opções pra vocês, vou pegar uma aqui e mostrar até atrás pra vocês verem. Olha, meninas, lembrando, se você começou a revender ou quer começar a revender roupa, eu sempre dou aquela dica, compre em grade, porque facilita na hora de fechar com o cliente. Então, se você comprando na grade, aumenta mais a possibilidade de você vender mais. Eu sempre falo pra vocês e eu gosto de reforçar aqui pra vocês. Então, Dona Amp Jeans é apenas grade fechada, é uma loja de fábrica apenas pra você e revende. Então, se você revende jeans ou revende moda feminina e quer conhecer a Dona Amp, vem se apaixonar porque a qualidade vai te surpreender, viu? Muita coisa linda e esse paredão também é de R$25,00. E eu vou aqui, ó, mais pra frente conferir o lançamento que tem aqui no balcão. Minha amiga Jaque vai me ajudar com os valores, porque... Ah, Jaque, você pega aqui pra mim também, Jaque? Pode ficar lá. Gente, tem muita coisa linda. E aí, lançamento, lembrando que já tá iniciando já final de ano, é o tempo certo, é a hora certa de você abastecer a sua loja já pro final de ano, viu? Olha que calça linda. Olha que linda essa, gente. Modelinho exclusivo da loja, viu? O corte levanta bumbum. Amei, tem na lavagem clara e na lavagem escura, né, Jaque? Tá saindo quanto elas na grade? 48. 48 na grade, olha que top. Gente, vocês tem que vir pra tocar no jeans, conhecer a qualidade, sentir o toque do jeans, tá? Isso conta muito na hora de você vender, de você conhecer a marca, que top. Quanto mesmo é? 48. 48 reais. Aí tem os shortinhos, que é da coleção nova. Ai, gente, duas lavagens, tá vendendo muito, é sucesso e acaba muito rápido. Barrinha dobrada, quanto, Jaque? Esse tá 37. 37, a grade do 30... 36 ao 44. 36 ao 44. 36, só o de 25 ao 34. Do 34, né? E esse daqui atrás? Deixa eu dar uma olhadinha nesse. Também, ó, em duas lavagens, top. Lindo, gente. A sainha tá quanto? 38. 38. É barato demais. Olha, com duas lavagens, tem grade, aí tem a clara, tem a escura. Gostei. 38 reais na grade. Os shortinhos color no preto. Vende muito. Já vem com cinto, barrinha dobrada. Quanto que tá, Jaque? 35. 35, gente. Dá pra fazer dinheiro, dá pra revender tranquilamente por 79,90. E sai no valor bacana pra você oferecer qualidade e aquela variedade para as suas clientes. E esse? 35 reais, gente. Grade fechada. Sem elastano, estilo boy, né? Bem soltinho. Gente, muita coisa linda. Dona Ampe diz, é direto da fábrica. Por isso que esse preço assim, abaixo, que é pra você revender, comprar direto da fábrica com grade fechada, viu? Olha a variedade. O mesmo valor? O mesmo valor. Lindo. Então, já vai printando. Quem tá assistindo o vídeo, tá gostando dos modelinhos, já vai printando pra quando a gente entrar em contato com as meninas, já manda a foto do print. Fica até mais fácil, né, Jaque? Ou então, entra no Instagram e vai printando lá pra ver as fotos e mandar os modelinhos que vocês gostarem. E eu vou mostrar aqui, só aqui na Arara, alguns modelinhos. Também todas essas aqui, ó, as do lançamento, que já tá disponível lá no Instagram também. Vou pegar alguns modelinhos aqui. Também. Quanto mesmo, Jaque? A partir de quanto? A partir de 37. Isso, a partir de 37 a linha Premium. Aí tem assim, botei em capado 38. Gente, barato, viu? Dá pra vender tranquilamente por 39, por 49,90. Essas detalhes de zíper. Isso. São 39. Detalhes de zíper. 39. Detalhes de correntes. Dá pra vender 79,90, viu, meninas? Muita coisa linda. Olha os detalhes. E olhem só a variedade que eles têm, viu? Muita coisa linda pra você revender. Chegando aqui, Jaque, o mínimo é uma grade. Grade vem quantas peças? Esse, 5. Do 36 ao 44. Sim, na grade vem. Isso, vem 5 peças. Do 36 ao 44. Bermuda. Ah, essa bermuda é linda. Linda. Gente, eu quero uma dessa pra mim. Fica tão bonita com blaze, né? As blogueiras estão usando. Eu quero usar também, ó. Bermudinha com blaze. Fica show de bola. Lindo também, bermudinha. Quanto que tá? 40 reais. Gente, barato. Então, vamos lá também nas calças? Tem umas calças ali que eu vi com um precinho ótimo. Vamos conferir aqui, ó, nessa partezinha. A partir de quanto as calças? 45 pra 48. Deixa eu pegar uma de 45 pra gente dar uma olhadinha. Perfeição. Tem muita lycra, tá? Essa calça skinny. Essa daqui é pontarana. O corte, gente. Cortinha especial. Levanta bumbum. Lavagem diferenciada. Quanto mesmo? Essa, Jaque? 45. 45, gente. Top demais, viu? Daqui a pouquinho vou mostrar também a calça que eu estou usando. Olha essa. 45. Deixa eu mostrar de perto o toque do jeans. Eu gosto de focar na qualidade, porque é assim que você se apaixona com as peças, viu? Pra quem tá vendo de longe, né? Vai se apaixonar pelas peças. Muita coisa linda pra você revender. Olha que top essa mom. 45. Tá barato demais. Dá pra revender e fazer um dinheirinho bem bacana, viu? Olha essa. Linda. Ela é estilo pantalona, né? Pantacur. Pantacur, né? Olha que linda, gente. Então, a calça é a partir de? 45. A partir de 45. E as wide lag é a partir de 48. Olha que linda. preço ótimo pra você revender. Então, já sabe. Quer revender jeans? Vem correndo pra Dona Ampe jeans? É direto da fábrica. Loja de fábrica pra você revender. Então, eu quero. Eu faço o maior prazer de receber vocês aqui. Fale que é rainha, que quer comprar com preço especial, tá começando a revender. Ou já revende e quer conhecer as peças. Vem correndo que as minhas vão te atender aqui de braços abertos com preço especial pra você revender. Lembrando que é grade fechada. Envia pra todo o Brasil, Jaque. Mínimo quantas peças pra enviar? Mínimo 20. Para envio 20. Mínimo 20 peças pra envio. Então, já sabe, né? Envia correio, ônibus e transportadora. Então, já sabe, Dona Ampe diz, vou deixar os dois no WhatsApp pra vocês que estarem em contato e o endereço. Ah, deixa eu mostrar a calça, Jaque. Segura aqui, Jaque. Mostra da barrinha. Olha que linda, gente. Gente, isso. Deixa a telinha deitada pros meninos verem melhor. Essa tá quanto? Essa tá 48. 48 na grade. Olha que linda, gente. Chegando no final de ano, coleção linda, Dona Ampe jeans. Tô te esperando, hein? Véi.